Bom dia, hoje é terça-feira, 5 de dezembro de 2023. Eu sou Bruno Amorim e o Jornal do Empreendedor, primeira edição, começa agora. CNA realiza a Semana Nacional de Regularização Tributária para Empresas com Dívidas na Receita Federal. Pequenos negócios respondem por 71% dos empregos criados no Brasil em 2023. E você vai saber tudo sobre o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2023, que será entregue hoje em Brasília. Tudo isso e muito mais você confere aqui agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. E a gente começa o Jornal de hoje com uma boa notícia para os empreendedores. O Conselho Nacional de Justiça vai promover de 11 a 15 de dezembro a Semana Nacional de Regularização Tributária para Empresas com Dívidas na Receita Federal. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional participa da iniciativa. Os interessados poderão dividir o débito em até 114 prestações mensais, mediante um depósito de entrada equivalente a 6% da dívida. Para as pequenas empresas e cooperativas, o pagamento pode ser em até 133 prestações, com redução de até 100% do valor dos juros, das multas e do encargo legal, mas com limite de até 65% de cada negociação. O CNJ quer somar esforços com os tribunais de justiça para efetivar os acordos com as partes envolvidas. Uma excelente oportunidade. E os pequenos negócios respondem por 71% dos empregos criados no Brasil em 2023. Do total de 1 milhão e 78 mil vagas geradas até o mês de novembro, as micro e pequenas empresas responderam por 1 milhão 260 mil vagas. Só no mês passado foram mais de 190 mil. As informações foram divulgadas pelo Sebrae, com base nos dados do Caged, do Ministério do Trabalho e do Trabalho e do Emprego. E a criatividade é essencial para garantir boas vendas. Na Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, o empreendedor da areia conta com uma ajuda inusitada para atrair clientes. Vamos conferir na reportagem de Priscila Xavier. O verão ainda nem chegou, mas o maçarico já está ligado. E aqui no Rio, sol e calor são sinônimos de... Praia. E já dá até para conseguir uma grana extra. Um dinheirinho, né? Pouquinho, mas está dando para levar. Mas tem vendedor que nem precisa de muito para conquistar a clientela. E eles ainda acabam aumentando o fofurômetro entre os banhistas. É o caso do Som e do DJ. Dois doguinhos que trabalham nesta barraca em Ipanema, na Zona Sul. Uma vez o cliente estava alugando, passou por todo mundo, ninguém alugou. O Som passou com um negócio na boca. Não, vou ficar aqui só por causa do cachorro. Muito fofo. Os dois foram adotados ainda filhotes por um funcionário do local. O João, ele vinha do Vidigal andando para cá e estava com a bolsa na mão. Aí nisso o Som foi, começou a trazer a bolsa. Aí o João começou a ensinar ele a botar, levar, puxar a mangueira, levar o guarda-sol. Com a morte do tutor, há cerca de quatro meses, eles ganharam novas famílias com novas tarefas. Cavar, brincar de bolinha e tomar água de coco. Vida boa, né? Parabéns pela iniciativa. Mudando de assunto, os investimentos diretos no país registraram queda de 22,8% no acumulado de 12 meses até outubro. No período, esses investimentos totalizaram 57 bilhões e meio de dólares, ante 74 bilhões e meio no mesmo período do ano passado. A redução do investimento direto pode ser explicada pela queda do preço das commodities cotadas em dólar e também pelo aumento do risco fiscal, que tem impacto negativo na atratividade do país. A projeção para o déficit fiscal de 2023 é de 177 bilhões de reais, equivalentes a 1,7% do PIB. Os dados foram divulgados pelo Banco Central. E o SEBRAE vai reconhecer o talento das mulheres empreendedoras do Brasil. Está marcada para as 5 da tarde em Brasília. A cerimônia de anúncio das vencedoras do Prêmio SEBRAE Mulher de Negócios 2023. 15 empreendedoras são finalistas. Elas vão concorrer em três categorias. Pequenos negócios, produtora rural e microempreendedora individual. E para falar sobre a premiação, nós convidamos a Renata Malheiros, ela que é coordenadora geral do SEBRAE delas. Renata, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui conosco no Canal Empreender para esta edição do Jornal do Empreendedor, primeira edição. Um bom dia para você. Muito bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Pois é, hoje é dia de premiação nacional do Prêmio SEBRAE Mulher de Negócios. Renata, mais de 4 mil mulheres se inscreveram. A verdade é que todas essas mulheres já são vencedoras por suas trajetórias, né? Sem sombra de dúvidas. É isso que a gente quer mostrar com o prêmio, jogar luz nas histórias de mulheres empreendedoras. Isso porque é tão importante a gente se ver representada em negócios. O grande objetivo do prêmio é esse, estimular outras mulheres a abrirem suas empresas e estimular também as meninas. Porque se a gente não vê mulheres em cargos de liderança, mulheres empresárias, como é que a gente vai se sonhar nesses lugares, não é isso? Então, hoje o prêmio conta com um número recorde de inscritas, mais de 4 mil mulheres em todo o país. Nós tivemos primeiro a etapa estadual, ou seja, tivemos as 27 ganhadoras estaduais, uma para cada estado. Depois tivemos a etapa regional, de maneira que todas as regiões do Brasil foram abarcadas. E hoje nós saberemos quem são as grandes vencedoras nacionais. Desde a primeira edição, mais de 100 mil mulheres se inscreveram e mais de 200 foram premiadas. As mulheres estão cada vez mais aí buscando no empreendedorismo uma forma de conquistar, não só a independência financeira? Sem sobra de dúvidas, o empreendedorismo é uma das formas mais rápidas das mulheres e de todo mundo conseguir ser dona do seu dinheiro, ser dona da sua vida. Então, quando a gente tem um empreendedorismo feminino, não só a mulher se beneficia, mas a família como um todo. As pesquisas são unânimes de termos de comportamento de consumo. Quando uma mulher ganha dinheiro, ela tende a investir na família, nos filhos, ela tende a comprar dos negócios do bairro, ali do mercado da esquina, dos serviços, da própria comunidade, aquecendo a economia local. Então, quando uma mulher empreende, na verdade, toda a sociedade ganha. Na sua opinião, quais são os critérios levados em conta na avaliação dessas mulheres? Bom, nós avaliamos tanto a trajetória empreendedora da mulher que está se candidatando ao prêmio, como também os resultados da própria empresa. A gente tem critérios como gestão, finanças, inovação, e a gente também tem um critério muito importante, que é justamente a relação com a comunidade. Práticos sustentáveis, relação com diversidade, enfim, como que essa empresa se relaciona também com a comunidade. Foi muito difícil a gente conseguir chegar a essas vencedoras, porque nós tivemos casos maravilhosos de norte a sul do Brasil. Ou seja, preenchendo todos esses requisitos, qualquer empreendedora nesse Brasilzão pode participar. Sem sombra de dúvidas. O prêmio, ele costuma ter três categorias. Pequenas empresas, microempreendedora individual e produtora rural. Então, para você que não se inscreveu esse ano, ou que se inscreveu esse ano, mas ainda não ganhou, não deixe de se inscrever no ano que vem, o prêmio é anual, e a gente quer conhecer a sua história. Renata, qual a importância de uma premiação como essa para essas mulheres que empreendem? Olha, a importância é justamente a representatividade. Como eu falei, a gente precisa se imaginar em determinados lugares para poder, de fato, ocupar esses lugares. É o primeiro pensamento. Então, não é verdade que a gente não tenha tantas mulheres empreendedoras, mas a gente fala, mas cadê essas mulheres? Então, muitas vezes a gente não joga luz nessas histórias. E ao jogar luz nessas histórias, a gente inspira outras pessoas, homens e mulheres, a abrirem seus negócios, ou aqueles que já são empreendedores, a buscar mais inovações. Então, a gente precisa falar sobre isso. Mostrar também todas as dificuldades que ainda existem, que são preconceitos, crenças limitantes, questões culturais, que com projetos como o Sebrae Delas, que o Sebrae faz, a gente acelera a mudança cultural. Então, na verdade, a premiação é para mostrar o assunto, colocar na boca do povo o empreendedorismo feminino, é super importante. Falar ainda das barreiras, como superar essas barreiras e, acima de tudo, inspirar. E falando em histórias, né, Renata? É cada história que a gente ouve, é cada história que a gente presencia, né? Com certeza aí, histórias inspiradoras, que impactam, que de fato, de superação, né? É maravilhoso. A gente tem realmente diversos segmentos, né? Como eu falei, agronegócio, pequenas empresas, microempreendedoras individuais, enfim. A gente tem uma gama enorme de histórias, de segmentos, de setores. Para você que está nos assistindo, eu gostaria de fazer um convite especial. A cerimônia do prêmio vai ser transmitida pelo YouTube do Sebrae, totalmente gratuito. Então, você que está nos assistindo, eu recomendo colocar aí um lembrete no seu celular para hoje, às 18 horas, nós vamos transmitir no YouTube do Sebrae. Basta entrar no YouTube Sebrae, a gente já vai estar lá ao vivo. E na cerimônia, a gente vai não só saber quem são as ganhadoras nacionais, mas a gente vai contar também com uma roda de conversa muito legal sobre mulheres e lideranças. Nós vamos ter a Cris Guterres, nós vamos ter a Raquel Virginia, nós vamos ter a Silvana Louro, enfim. São mulheres incríveis que vão dar dicas sobre empreendedorismo, sobre liderança. Então, hoje, a programação está incrível. Eu espero você às 18 horas no YouTube do Sebrae. Muita novidade sobre empreendedorismo. Agora, Renata, qual é a premiação? Com certeza, para quem está em casa, para quem ainda não participou, deve estar curioso ou curiosa, na verdade, de saber qual é a premiação que o Sebrae está reservando, preparando para essas mulheres guerreiras vencedoras? Muito bem. A premiação nacional, além do destaque, claro, nas nossas redes sociais, o destaque nacional, as ganhadoras ganham instrumentos de trabalho. Então, são laptops, computadores, celulares de última geração, e todas elas ganham também uma missão técnica nacional, que a gente vai fazer no ano que vem, para conhecer lugares de polos de empreendedorismo, de inovação, para elas aprenderem ainda mais e estimular ainda mais os seus negócios. Bem rapidinho, Renata, para quem perdeu essa edição, como se inscrever? É só ficar atento aí às informações no site do Sebrae? Exatamente. Nós sempre liberamos no site do Sebrae www.sebrae.com.br de tempos em tempos. Geralmente, a gente abre ali por meio de março, entre março e abril do ano que vem, mas fique ligado com a gente. E a gente tem também uma página só voltada para o empreendedorismo feminino, que é www.sebrae.com.br barra delas. Nessa página, você consegue encontrar conteúdos exclusivos para mulheres empreendedoras, e a gente também divulga ali todas as informações sobre o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Perfeito. Dicas valiosas para as mulheres aqui de todo o Brasil. Renata Malheiros, coordenadora do Sebrae Delas, quero aqui imensamente agradecer a sua participação conosco ao vivo aqui no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Eu que agradeço, espero todos vocês hoje no YouTube do Sebrae, às 18 horas, para acompanhar o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, quem serão as grandes ganhadoras nacionais, e acompanhe também com a gente uma super roda de conversa com dicas para mulheres empreendedoras. E no próximo bloco, a cultura sofre mais com a informalidade do que os demais setores da economia? Então sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição ao vivo e para todo o Brasil. A cultura sofre mais com a informalidade do que os demais setores da economia. É o que revela uma pesquisa do IBGE. Em 2022, no total da economia, a taxa de vagas informais foi de 40,9%. Já na área cultural, o índice alcançou 43,2%. Apesar do resultado negativo, essa proporção não significou menores salários. Pelo contrário, enquanto no país o rendimento médio ficou em R$ 2.582, A remuneração do setor cultural ficou em R$ 2.815. Além disso, o estudo mostrou desigualdade entre os salários de homens e mulheres. Em média, elas recebem R$ 2.510, enquanto eles, R$ 3.087, uma diferença de 23%. Os dados constam no sistema de informações e indicadores culturais, que levou em conta companhias de teatro, cinema, museus e outras atividades do setor. E vamos falar agora de inteligência artificial e como ela tem ajudado a indústria e os consumidores. E para entender melhor o assunto, vamos conversar agora ao vivo com o Fernando Farias, CEO da GoFind. Fernando, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor 1ª edição. Bom dia para você. Bom dia, obrigado pelo convite. Fernando, o que é inteligência artificial? Bom, é a utilização de uma grande massa de dados, basicamente, para otimizar alguma tarefa, otimizar alguma atividade e usar esses dados, principalmente para tarefas que são mais repetitivas e automatizar as coisas. Entendi. E como é que ela ajuda, ou melhor, tem ajudado as micro e pequenas empresas na tomada de decisões? No nosso caso, aqui, a gente usa principalmente as informações que a indústria, do que a indústria está vendendo para os estabelecimentos, para calcular a disponibilidade dos produtos, ou a chance de encontrar os produtos em cada ponto de venda que uma determinada marca abastece. Então, imagine uma indústria que abastece mais de um milhão de pontos de venda. Para ela saber a disponibilidade de produto loja a loja, ela teria que integrar com cada uma dessas lojas. E isso é praticamente impossível, porque cada um tem um sistema diferente, enfim. Então, com a nossa solução, com o nosso algoritmo de inteligência artificial, nós conseguimos dar visibilidade, dar disponibilidade de produto a produto, loja a loja, para uma determinada indústria. E isso permite que ela torne a experiência do consumidor dela mais prática e conveniente, e, ao mesmo tempo, tome decisões melhores, por exemplo, de abastecimento de lojas que têm demanda por perto dela, mas têm uma disponibilidade baixa, ou até mesmo dar poder para a marca, por exemplo, descobrir aonde tem demanda para um determinado produto, mas ela não tem presença ainda com aquele produto, ou com aquela categoria de produtos. E falando nessa aplicação da inteligência artificial, como aplicá-la, principalmente na indústria 4.0? Primeiro, as indústrias têm que começar a usar essa quantidade enorme de dados que elas já têm, que elas já têm acesso hoje. Então, usar da forma mais prática possível. Os algoritmos já existem, os algoritmos já estão disponíveis. Então, acho que o primeiro ponto é olhar para os dados que você já tem dentro de casa, pensar nos problemas que você quer resolver com aqueles dados, e aí depois escolher quais algoritmos podem ser mais úteis ou aplicáveis para aquele determinado problema que cada indústria quer resolver. E como é que ela tem impactado, Fernando, na vida de nós, consumidores? Pode repetir que falhou um pouquinho. E como a inteligência artificial tem impactado nas nossas vidas, nós, consumidores? Ah, exato. Isso sim. Tem inúmeros exemplos hoje de impacto da inteligência artificial nas nossas vidas. O mais comum que a gente acaba sendo impactado muitas vezes é o nosso celular mesmo. O celular está tomando um monte de decisões ali baseado nas informações que a gente passa para ele, que a gente fornece para o Google, por exemplo, e várias ações que ele toma ali são baseadas nessas informações. No caso das indústrias, isso tem sido muito utilizado principalmente nas áreas de logística e otimização mesmo hoje em dia. Como é que você enxerga esse setor nos próximos anos aqui no Brasil? No Brasil e no mundo como um todo, essas aplicações vão começar a ser cada vez mais utilizadas. Como eu disse, muitos algoritmos já estão prontos, não precisam criar novos algoritmos, criar novas inteligências artificiais. Você só tem que começar a usar o que já está pronto. Então, eu acho que nos próximos anos a gente vai ver muita inovação vinda a partir das indústrias utilizando conceitos de inteligência artificial e algoritmos que já estão prontos e desenvolvidos por essas grandes empresas de tecnologia, como o Google, o Amazon, enfim. Essas empresas vão, de fato, criar, elas são pioneiras nesse segmento, elas vão disponibilizar essas inteligências artificiais que as indústrias e os pequenos varejos vão acabar tendo benefício ao longo do tempo por essa democratização desse acesso à inteligência artificial. E o que a gente percebe na prática, Fernando, o quanto que a inteligência artificial, esses avanços tecnológicos, essas transformações, elas vêm mudando o ambiente de negócios, independentemente do tamanho da empresa, seja micro, pequena ou média empresa. É, e a gente fala de que os empregos vão acabar, os empregos vão diminuir com o surgimento e o uso da inteligência artificial, mas eu acredito, na verdade, o que vai haver é um aumento da oportunidade de várias atividades. Então, por exemplo, no mundo jurídico, vai haver um aumento muito grande dessas pessoas que trabalham ali. e quem souber usar as ferramentas de inteligência artificial vai ser um profissional melhor do que outros. Então, isso vem para desenvolvimento de software, por exemplo. A gente já vê isso acontecendo na prática. Os programadores que sabem usar as ferramentas de inteligência artificial são muito mais produtivos. E isso, nesse segmento específico, é muito bom, porque já existe uma falta de mão de obra. Então, quanto mais a gente melhora a produtividade desse segmento, melhor para todo mundo. Com certeza. Fernando Farias, CEO da GoFind, eu quero aqui agradecer sua participação conosco no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Obrigado, bom dia. Bom dia. E a Qatar Airways foi eleita a melhor companhia aérea do mundo em 2023. A empresa é a primeira entre 83 companhias listadas no ranking Air Help Scores. No top 10 do levantamento estão empresas asiáticas, asiáticas, americanas e europeias. A low-cost alemã Euro Wings ficou na segunda colocação, enquanto que a polonesa Lot Polish Airlines é a terceira. A primeira empresa brasileira a aparecer no levantamento é a Azul Linhas Aéreas, na 47ª posição. A escolha foi feita por 16 mil passageiros consultados de 58 países. E as viagens a negócios continuam fazendo parte das empresas. Mas com os custos das passagens aéreas, principalmente agora no fim do ano, as opções mudaram. As companhias estão substituindo o meio de transporte de seus colaboradores. Vamos conferir. Só de mochila nas costas e crachá no pescoço. Igor veio de Ribeirão Preto pela manhã para atender um cliente e já está voltando. Vai encarar cinco horas de viagem. Se fosse de avião, não daria nenhuma. Mas... A passagem para Ribeirão está 140 reais. De avião, estaria quanto? 600, 700, até mil. Principalmente por causa do custo, as empresas estão substituindo as viagens corporativas de avião pelas de ônibus. De outubro de 2019 para o mesmo mês desse ano, o salto foi de mais de 150%. Enquanto que as aéreas caíram quase um quarto. Isso não significa que os negócios do setor estejam devagar. As viagens corporativas já movimentaram este ano quase 11 bilhões e 400 milhões de reais. Número maior do que no ano passado inteiro e já bem próximo do que foi registrado em 2019. Houve uma variação muito grande nesse ano de 2023, muito por conta do preço das passagens aéreas. O que nós vimos também foi um aumento na alocação de veículos para os seus colaboradores. Com 400 funcionários e obras fora do Estado, esta construtora de São Paulo trocou boa parte dos voos por carros alugados. A gente consegue integrar o time porque vão 3, 4 no mesmo veículo, chegam todos juntos, que antes já eram meio que automáticos. Ah, pega um avião e vai. E hoje a gente está analisando caso a caso. É como a gente fala, as passagens aéreas estão com os preços nas alturas. Um pedacinho da roça em Brasília. Um empreendedor apostou na ideia e hoje oferece uma experiência caipira com tudo o que temos direito. Lugar bonito e cardápio bastante saboroso. Vamos conferir na reportagem de André Lage. Há cinco meses, o Josué decidiu abrir a porteira da Fazenda da Família e transformar o espaço em um empreendimento rural. O objetivo é oferecer um almoço daqueles, feito no fogão à lenha. Uma típica refeição caipira. E essa experiência fica a menos de 30 quilômetros do centro de Brasília. Então, a gente tenta oferecer aqui uma comida para os nossos clientes que é bem voltada para as características rurais. Então, a gente envolve toda a família no processo. A gente oferece um frango caipira, a gente oferece um bolinho de carne, a gente oferece um peixe frito, a gente oferece um arroz carreteiro, um feijão tropeiro. Então, para buscar o máximo possível estar dentro das características rurais, uma comida simples, saborosa, feita na hora, no fogão caipira. O restaurante trabalha com um sistema de preço único por pessoa. Ou seja, quem visita o local paga apenas uma vez e pode se esbaldar. No buffet, a galinha caipira é uma das principais iguarias. E essa medida tem atraído muitos clientes, resultando em lucro para o empreendedor. O cliente paga um valor razoável, não é um valor exorbitante. E a gente sente que o cliente se sente tranquilo. É um valor que fica acessível à busca das pessoas e com variedades. A ideia do negócio surgiu de uma forma bem improvável, depois de um aniversário realizado no local. Atualmente, o espaço, com 20 mil metros quadrados, recebe em média 70 a 80 pessoas aos sábados, domingos e feriados. Depois desse típico almoço caipira, quem visita a fazendinha da Mimi também pode desfrutar desse ambiente cercado de animais e ainda tirar um cochilo na rede. Apesar do sucesso do negócio diante do pouco tempo de atividade, o Josué quer fazer o empreendimento crescer ainda mais. No entanto, um dos desafios do empreendedor tem sido a divulgação. A gente conseguir trazer a família pela primeira vez no nosso ambiente e ele conhecer a estrutura, a comodidade, os pratos típicos da roça e fazer com que essa família volte. Então, o nosso pessoal desafio é a divulgação no sentido de trazer a família pela primeira vez para conhecer a estrutura e o que a gente oferece aqui. E como o melhor marketing é o boca a boca, alguma dúvida de que o empresário vai alcançar o objetivo? Um local maravilhoso, uma comida maravilhosa, um atendimento, quer dizer, é recomendar e agora começar a vir final de semana para cá. Atendimento maravilhoso e comida deliciosa. Recomendo. Fazendinha da Mimi. Vale a pena demais a visita. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. A próxima edição é às 11h30 com o Sebastião Garcia. Volto amanhã. Até lá. Tchau! Tchau! Tchau!